Fala Piazada, mais um vídeo da Fazenda Planalto Iniciando a colheita do soja Nenê já vai começar na Queizona, o Diogo está na Deutse Nós trouxemos o 9R para guinchar a casa do Atólio Por causa que lá estourou uma mangueira O pulverizador para a casa de incêndio A Dodge está de assistência A Bazuquinha e o 9R Bora começar, já ia aqui no rastro dele para não pisar no plantio O Nenê está só na colheita da Queiz Pode baixar mais, Nenê, baixa essa planta fácil Baixa ela, Erdo, baixa Pode baixar mesmo Baixa com força, senão não roda não Está meio travada Ele pulou no curvo O Diogo vem fazendo a cabeceira Agora o Diogo corredou Puta merda, Nenê O que você fez? Bateu na pedra Bateu na pedra Nossa Pode começar, Nenê Segura aqui que eu vou engatar Grava a colheira Pronto Agora aqui Deixa eu fazer um negócio Aqui está Está funcionando Essa prata franja muito ruim Está mesmo? Vou deixar virado Deixa um pouco mais ardido Deixa virado Pode começar, Nenê Para piazado O Nenê está controlando a árvore Colhendo a árvore junto Diogo está ali Bora, Diogo Tornadeu Que pesado O Diogo já fez o contorno O Nenê está pulando a curva O Diogo já abriu um eito Eu vou marcar onde fez o eito O Nenê começou daqui O Diogo começou daqui O Diogo veio abrindo para cá E o Diogo fez a cabeceira O Diogo fez a cabeceira Tudo aqui O maquinário pronto O Guilherme deixou virado O Guilherme virou aqui ela Faz o novo eixo Vou colocar aqui O Diogo está só que vem Só que vem, só que vem Vai erguer a plataforma Erguer a plataforma Virou Pulou a curva Eu fiz a marcação aqui Aqui os bicos E o Nenê só que vem O Nenê daqui O Nenê daqui Eu vou pegar o caçambão Vou ficar no caçambão Como não tem nada para fazer Só bora Vamos vir pela cabeceira Vai ter que ir Vai ter que ir Cinco cavalos Eu já tolo Então pega uma curva só para você Colher Vai, vai Diogo Bora Bem devagar Bora Pianada No 10 No 10 Diogo colhendo Diogo targindo Bora Diogo Fazer o virador De Deuce Maquiagem De Deuce Dois Aqui já foi Da minha Estrada lá Lá não foi Daqui para lá Daqui Para lá Pega essas duas Última curva aí Nenê Para você Está enchendo aí Nenê Quer que eu vou aí Minha Minha está 3 quartos Já vou lá Vamos vir pela cabeceira Porque o Diogo já fez a cabeceira Deu burinho Aqui é zona Nós vamos juntos Aqui é zona Abre o cano aí dela E vai Pula curva Bora Só cor na subida Aqui é zona Piazada Assim que chegar a série Nenê Já vai gravar um vídeo O Diogo Está ali Só aqui O grave Nenê Está indo Vai indo Fazendo a curva Aqui já colheu Nenê Aqui ó Espera lá Que eu saio lá E eu já Aí já gravou Nenê Ó Ó Daqui Nenê Desse risco Pra cá Já foi colhida Aí só sobrou esse Só pra cá Nenê Estava só fazendo Um pedaço aqui da curva Não estava colhendo tudo Vou ter que ir por curva Igual Nenê Não Você pode ir cortando Eu deixei as últimas duas curvas Para o Nenê Daí eu vou parar aqui Vou fazer a volta Porque se pegar o cano junto Aí o Nenê Já para Descarrega Aí terminando essa O Nenê Já vai vir Aí eu vou lá E vou descarregar Daí eu não sei se o Guilherme Está na nove eixo Piazada Vai ter um dia Que nós vamos colher Com três máquinas Aí o Nenê Vai erguer a plataforma E vai vir aqui Segura a plataforma Senão ela cai Vai cair Falei Só que aí tem um problema Piazada Ela fica caindo Na plataforma Porque a plataforma é pesada Por causa de um monte De engrenagem A do Diogo Já está com o giroflex ligado Fica com essa visão Porque a plataforma da case É flexível A do Diogo Não sei se é Só bora O Nenê terminou Eu vou ali pegar Esse restinho Da do Diogo Diogo Estou indo aí Vou pegar Do restinho Da do Diogo Para fazer a volta Para não pegar o cano O Diogo vai erguer a plataforma Vai abastecer Fica com essa outra visão Dois deuses Ali está dando rendimento Como ali tem Ali é onde mais choveu Que chega a chuva Está molhada Ali está pegando A média de 100 saco por hectare Aqui onde o Diogo está Está pegando a média de 120 Porque aqui está melhor Aqui não é para Está aqui onde deu uma Meio que uma enchente Não é Diogo Estamos indo Vou descarregar no caminhão Dá para ter vindo pelo eito Mas é melhor aqui no caminhão Que a gente já chega certinho Ele Eu não sei se o Guilherme Está na carreta Você está Guilherme? O Diogo já vem vindo Foi lá É dele Ele me deixou pegar não Seis Oito Oito minutos Beleza 10h25 10h25 da manhã Nós colhendo Nenê Você atolou a colhedeira Nenê? Não O Novia está aqui Só de precaução Então jogaram O Nenê está ali O Diogo já entrou Na 150 hectares E deixou o resto Para o Nenê O Diogo já colheu ali O Nenê está Nas últimas curvas dele O Diogo está tentando Colher um mato ali Mas passou Bem devagarzinho Ela passa E vamos nela Só vamos Agromax Nenê deu conta De atolar a colhedeira Nenê deu conta De atolar a colhedeira Chega Desengatou a plataforma Eu vou ter que pegar o 9 Vou ter que ir lá O Diogo está ali terminando Eu vou lá Com o 9 Só bora Pia Jó Nenê deu conta De fazer essa cagada Para nós Que estava precisando Nenê Atolador de máquina Vai Keise Enche o caminhãozinho Keise A colhedeira Já tem até um engate Pessoal Para Eu tenho que puxar ela Por onde Por onde Ixi Nenê Caralho Pega aqui Engatou Vamos tentar Puxar E ela vai estourar o eixo Saiu Agora Agora nós Vai desengatar Eu vou tentar Ir com ela Aqui para Engatar Cuidado Não tolar Nenê Não tolar De novo Pai Pega para mim Quando eu almoçar Termina Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá ruim aqui Tá patinando Baixa aqui Pera aí Pode ir lá buscar o Keise Do Diogo O outro não vier Busca o outro não vier Oi Pós itanga Pós itanga Aí Só que A plataforma Tá entalada A colhedeira Entalou de novo E já deu cagada Ela tenta Tenta ir Mas ela partindo Essa daqui Chega nem Tá mais girando A outra já Tá desse jeitão A pequenininha Atolou de novo Nós trouxe o outro 9R Nós vai Pegar Nós vai Deixa eu ver Deixa eu dar um jeito Deixa eu dar um jeito É Vai ter que ser Pelo mesmo lugar Vem aqui Na frente do meu Pra não atular Também Casa tole Fala O Diogo Passou aqui um rádio Pra mim Falando que o soja Lá tá ruim Não dá 25% Não tá nem dando 25% Por causa da seca Que tinha entrado aqui Tá me puxando muito Aqui Pegou bastante Só que ele Podia fazer solão Na terra De arena É Então bora Nenê Erga a plataforma Tenta dar um ré Dois jondir Pra desatolar Aqui aí Zona Que o neném Deu conta Saiu Saiu Ó a piazada A toleirão Que fez Fala de ovo Será que joga Fora Não dá Não Ah não sei não Vou dar uma olhada Aqui Compensa colher Ou quer que já Globia por cima Ah então já Já que eu tô parado Eu vou ir aí Globiar Vamos levar os dois Jondir É nada Não tá capega Então essa carga Então essa carga Que o Guilherme Já levou Mas vai ter que vender Enquanto isso Eu vou ter que ir lá Globiar Vamos em dois Trator Eu vou no meu Eu vou no Nós vai globiar em dois Trator Você vai colher Você falou que você vai colher O outro tá ali Tá Eu acho que eu vou Globiar e nivelar Ao mesmo tempo Duas Eu vou com essa Não é doido Eu vou com essa aí Por quê? Vou com essa daqui E engata essa daqui Ah vai com duas também Então deixa essa daqui Comigo Que a minha globeia melhor Não vai pôr em duas 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 Não Bota só um então Não tem que puxar em duas Não tem que puxar Não tem que puxar no magno Hã? Não tem que puxar no magno Mas você já terminou? Só falta o risco Então vem logo Ah então já que o Diogo vai puxar Eu puxo Você vai puxar Diogo? Não Se eu já que nem vai puxar em duas Eu vou puxar Grava aqui Diogo Eu vi Vem Gente Me grava Oventa Trator Pra um Pra um Fira a corredeira aqui Eu vou com o Pois Com o magno Tá lá Vai parando aí Guilherme Eu vou com o magno Não Guilherme Pode parar Você falou que você ia no 9R O Diogo falou que não é pra colocar duas Duas não Vai com uma no 9R Você falou que ia no 9R Vou colocar na pequenininha então Coloca assim Pequenininha no mar Vou colocar pequenininha Ah Você sabe com como você vai A outra não tá rodando não? Pra outra Ela tá rodando sim Pegar assim Pode mais uma fitinha nele Diogo Pode pô O Diogo vai me gravando Quer cobrar? Vem 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 Bora lá Deixa eu tentar fazer aquela visão de novo Agora vai dar certo Eu acho também Bora Bora O Diogo vai refazer a estrada ali Que ficou ruim E fica aqui acima das globo Das globo Agora Agora estamos no meio Cortando o gobiando Só bora Cortando o gobiando Dois tratores Nós vamos globiar em dois tratores aqui Dois 9R E se eu não me engano Um Magno também Ah não O Magno vai vir Pega daqui pra lá Desse vídeo meu pra lá O outro 9R Está no pique O nenê está só que glober O guri ali Aí, o negócio aqui Tá bom Aqui, dá uma Aí, foi Aqui, a gente pode matar a globo Ih, caiu o céu Vamos aqui Agora Agora Vamos embora Música Chama. Caiu de novo. Moleque ali está discutindo. Normal. Fiazá, vai lá seguir. Guilherme Capa no TikTok. O Elison Marques no TikTok. Caio G Silva 7 no Insta. O Elison Marques no Insta. E Diogo Tarja. Bora. Bora. Bora para o Elimart. Não dá para brincar, não. O Elison Marques no Instagram. O Elison Marques no Instagram. Tem que passar para vir a estrada. E mais estrada do mais lá. Eu gosto de ver o que é. Estrada. Melhor virado. Deixa eu dar uma olhada. Não, do mais é o melhor. Ah, esse mais é o melhor. Eu tenho um pouco mais. Ah, não posso é. Ah, é mas. Agora só falta a cabeceira O Guilherme está refazendo a estrada e o Diogo está só que termina